Fala galera, beleza? Tudo bom? É o seguinte, pra quem já acompanha a gente lá no Instagram, viu que algum tempo atrás eu recebi essa cera aqui. E aí eu resolvi testar então pra ver se ela é boa ou não. E aí eu peguei e resolvi então passar aqui no carro, logo depois de ter lavado ele, pra ver o resultado. E particularmente eu gostei bastante, galera. Aqui tem uma recomendação de você utilizar ele tanto seco como molhado. Eu fiz aqui a aplicação com o carro seco e gostei do resultado. Olha só como que é a aplicação. Basta então você só agitar a sua latinha ali, depois fazer a aplicação numa peça, uma quantidade ali razoável. E aí sim, então você vem com o paninho microfibra e retirar o excesso, dando aquele famoso lustro. E como eu vou mostrar pra vocês aí o resultado, olha como deu uma boa diferença na pintura com a aplicação do antes e do depois. O carro ficou com muito mais brilho, até mesmo puxou um pouco mais a cor da pintura e eu gostei bastante. E até mesmo a parte plástica que eu fiz a aplicação também deu um bom resultado. Então fica a dica aí pra você que às vezes quer dar um brilho no carro, quer dar um talentinho, quer dar um visualzinho um pouquinho melhor, quer dar aquela rejuvenescida e não quer ficar perdendo muito tempo aplicando cera e tudo mais. Essa serinha aqui que eu usei e particularmente gostei bastante e vou utilizar aqui daqui pra frente, principalmente depois de lavar. Com o carro molhado, aplica ali sobre a pintura e na hora de secar já vem com o paninho microfibra. E aí boa, que aliás sempre falo pra vocês utilizar uma microfibra um pouquinho mais grossa, que vai garantir um lustro melhor e até mesmo vai evitar riscos. Fica a dica aí galera, se você tem qualquer tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários e é claro, segue a gente no Instagram pra ter esse tipo de conteúdo aqui em primeira mão, pra você receber tudo isso daí e muito mais. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até mais.